Música 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 Finalmente estou de volta ao Youtube Como podem ver temos aqui um Upgrade na qualidade Então Basicamente eu fiz anos no dia 5 E O meu namorado e os meus amigos Minha mãe e toda a gente se juntou E ofereceram-me o iPhone 13 Estou mesmo feliz Precisava mesmo De um telemóvel novo E precisava mesmo desta motivação Deste boost de motivação para voltar ao Youtube Portanto, estou muito contente I'm back Oficialmente acho eu Vou tentar Não vamos prometer nada Mas Vou mesmo tentar Estou mesmo entusiasmada Portanto, bom dia Hoje é segunda-feira Bem vindos A mais um weekly vlog Acabei agora mesmo de acordar São Para aí nove e tal Tipo nove e meia Vou agora desmar-me um bocadão Vou vos mostrar Hoje Não vou à faculdade Porque Não tenho a primeira aula E a segunda aula Ia ser para fazer um trabalho Então eu falei com o professor Para fazer o trabalho Por casa Eu não estou a ir para a faculdade Por uma hora e meia Portanto, hoje vou ficar em casa Mas tenho muita coisa Para fazer da faculdade Gostava de treinar Vamos ver Se ainda vou treinar E pronto Já vou dando update Já vou falando convosco E agora vou te mostrar Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Já vou te mostrar Tchau Tchau Pronto, cá está o meu pequeno almoço, vou ver vídeos no YouTube, como eu faço sempre de manhã enquanto estão no pequeno almoço e ainda temos aqui restos, vestígios dos meus anos. Malta, vocês não estão a perceber o que é que acabou de acontecer. Então, basicamente, acho que isto apareceu no último vlog, sim, no último vlog vocês viram que nós estávamos a ter alguns problemas com o nosso voo, com a viagem que nós comprámos, isto está a um ângulo, ótimo, estávamos a ter alguns problemas com a viagem que nós comprámos, porque basicamente a Inês está a viver na Croácia, como já vos disse, e nós comprámos uma viagem para ir ter com ela à Croácia e aproveitámos que temos que fazer escala, então vamos fazer escala em Bruxelas para ir ver o meu pai e assim estamos uns dias com o meu pai, uns dias com a Inês e conhecemos a Croácia. O que é que acontece? Um dos nossos voos foi cancelado, ou seja, o voo da Bélgica para a Croácia foi cancelado e nós não estávamos mesmo a conseguir alterar, estava a dar imensos problemas o site, entretanto conseguimos alterar, vamos um dia a mais para a Croácia, portanto estamos um dia a menos na Bélgica, mas pronto, tudo bem, até prefiro assim, porque apesar de eu não ver o meu pai também há algum tempo, posso ir lá com mais frequência do que à Croácia, ver a Inês e não sei o quê, portanto estou muito contente e também como é um país que não conheço também estou lá mais um dia para conhecer e também conseguimos um preço incrível para alugar o carro na Croácia, porque pronto, como também temos poucos dias, é um bocadinho difícil sem carro, sem ter carro lá, portanto nós queremos mesmo alugar carro, portanto está tudo a encaminhar-se, estou mesmo contente, tive agora uma videochamada com a Inês, estava lhe a contar as novidades, estou mesmo feliz, tenho mesmo saudades dela e agora estou super acelerada porque estou mesmo feliz, vou aproveitar que estou com energia e que estou feliz para ir treinar, já não tenho treinado tanto como treinava antes, mas agora estou tentando voltar, eu depois falo melhor com vocês, mas acho que isto é um tema que também quero abordar mais aqui, é mais tipo ansiedade, questões psicológicas e assim, depois falamos um bocadinho melhor sobre isto, mas pronto, let's go! Ok, bom, ai sério, foram 20 minutos, mesmo intensos, nem se nota muito, mas estou morta, agora vou alongar um bocadinho e vou levar a Lúcia à rua, assim termino com uma caminhadazinha mais leve, para apanhar ar e tal, e ela está aqui a pintar com o boneco, mas pronto, estou morta, é isso, estou morta, é isso, estou morta, olá tios, olá tios, olá tios, olá tios, olá tios do youtube, vai lá tios do youtube, vamos lá tios do youtube, ai que doida, a mamãe vai alongar e depois vamos à rua, vamos à rua, vamos à rua? Lúcia, vamos à rua! Aquilo é uma marca dela! Espera, espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Então, temos aqui salame, cajadas e travesseiro da fábrica da minha avó, depois bolo de cenoura com recheio de chocolate da festa da família e o red velvet que eu fiz para a festa com os meus amigos. Portanto, agora vou escolher um a lanchar com leitinho com café, possivelmente. E é isto, o resto vou ver se doas para o jantar ou para a sobremesa, porque não quero andar a comer bolos todos os dias. Portanto, acho que vou escolher o bolo de cenoura, que estava incrível. E aí And I'm getting mighty tired of your trifling waves, e a-listenin' to that jackass Bray. For o time's sake. As time goes by. It's been a long time. Some of the old songs. A long time's sake. As time goes by. A qualidade disto assusta, para lá! Isto agora está a gravar, mas eu pego bem. É, eu pego bem. Eu fico na faculdade à tarde, com o objetivo de estudar e ser produtiva, e a menina e a Filipa veio-me fazer vir para o meio do jardim tirar fotos. Mas pronto, ela hoje tem desculpa só porque tenho um iPhone novo, senão não tinhas. E este sol está a fazer uma cor incrível, olha lá. Parece mais de um jardim. Está aquela cor de saúde. Já saí da faculdade, já tive a despachar uns trabalhos com a Filipa, já tivemos a tirar umas fotos e agora estou a chegar ao trabalho, aqui no Colégio Alemão. Portanto, aqui não posso propriamente gravar nada para vocês. Vou só gravar assim, tipo, paisagenzinhas. E vou gravar o que conseguir, mas... Pronto, não há grande coisa que posso gravar aqui, mas quando sair, ou se calhar mais, quando chegar a casa, falo um bocadinho convosco. Música Música Malta a ser, que calor é este? Tenho Lisboa. Que horror, eu estou a morrer. Eu vim de camisola de manga comprida e de calças pretas. Super quente. Não estava a esperar que tivesse esse calor. Se calhar devia começar a ver meteorologia antes de sair de casa, não é? Estão nem um bocadinho, estou a morrer. Vou agora apanhar metro e convóio. Até para casa. Até na mãe. Vieram buscar a estação de comboio. Já estou em casa. Estou agora a lanchar e troquei a roupa porque estava a morrer de calor. Estava toda suada, sério. Que calor horrível. Vocês sabem que eu não gosto do verão? Quer dizer, não é não gosto do verão. É não gosto de calor e não me dou bem com o calor. Fico mal disposta e passo mesmo mal com o calor. Pronto. Agora já tenho casa toda a lanchar. Vou ver uns vídeos e depois vou ver se ganho coragem ainda. E fazer umas coisas da faculdade e tenho que ir tratar do meu currículo. Mas pronto, vou ver se ganho coragem. Porque paio de calor hoje matou-me mesmo. Só quero, tipo, dormir. Mas pronto. Bom dia, malta. Estou assim nestas figuras no meio da rua, assim. Para ir passear a Lúcia. E já desisti de me vestir para vir passear a Lúcia, não é? Porque, pronto, dá-me paciência. Só neste momento 8h20 e eu não vou lá a faculdade hoje, não tenho aulas. Mas tenho uma reunião de trabalho. Acho que vos disse isto ontem. Portanto, tive que acordar cedo. Os jogos de hoje fui trabalhar para o escritório. Portanto, aproveitei de vir passear a Lúcia também para lhe fazer um bocadinho companhia pelo caminho. E pronto. Agora vou despeçar para ir para a reunião e já vos dei qualquer coisa. Bem, está num ano horrível, mas estou um bocado atrasada. Vou agora para a reunião. Esqueci-me do relógio. São 8h56, a reunião é às 9h. Olha que isto é bem perto, não é? Mas pronto. Esteja muito. Ok. Portanto, a reunião está desfechada. São 10h15 e ainda não tomei pequeno almoço e acordei antes das 8h. Portanto, estou a morrer de fome. Mas eu trouxe umas bolachinhas para comer, só que também vou agora para casa também perto. Portanto, prefiro tomar uma pequena almoço em casa do que estar agora a comer estas bolachitas. Portanto, já vou esperar e então um pequeno almoço. Agora, à Lúcia, de certeza que fiz porcaria em casa, já estou a comer. Vamos, ver? Vamos, ver, aqui. Que é isto? Que é isto? Que isto? Que é isto? Que é isto? Que é isto? Que é isto? Bem, como vocês viram, assim em time-lapse, eu estive agora em reunião em casa, no trabalho da faculdade, e agora vou com a Lúcia à rua, ela está assim tipo meia moada, porque fez porcaria em casa e eu não estou a dar atenção, então ela está assim um bocado moada, mas pronto, vou levá-la à rua, vou buscar o boneco para o encarlar, vou levá-la à rua e depois vou continuar a fazer coisas da faculdade, tenho mesmo muita coisa a fazer hoje, o dia não vai ser nada interessante, o Jorge foi trabalhar para o escritório e eu vou aproveitar que ele não está em casa e que não tem grandes distrações para tentar ser o máximo produtivo possível, porque pronto, faltam menos de quatro semanas para acabar a minha licenciatura e estamos naquela altura em que isto começa a apertar. e pronto, é isso, chefe de casa, Lúcia, vamos à rua, 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 esta menina sabe que faz porcaria, não é, vamos à rua, vamos à rua, sim, sim, Lúcia, senta, linda, espera, 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 anda. Então, vou agora almoçar, tinha aqui massa filhada a estragar, salsichas vegetarianas, duas perdidas a estragar, tenho ainda muita mozarela ralada porque comprei após meus anos e acabei por também não usar tudo e o queijo também é uma coisa que se estraga com muita facilidade, portanto, foi mesmo até rasque, não sabia bem o que comer, não é a coisa mais trabalhadora do mundo, mas pronto, estou numa de tentar não desperdiçar tudo aquilo que comprei após meus anos e que acabei por não usar, portanto, fiz assim tipo um folhado de salsicha com mozarela, pronto, vamos lá ver se isto está bom, mas espero que sim, também não tenho grande coisa para dar errado, é massa filhada de salsicha prestariana e mozarela, portanto, é isso. Queria muito uma saladinha, mas não tem, portanto, ah, portanto, se tem ali tomate, se calhar que fosse só um saladinha de tomates. Entretanto, tive basicamente a tarde inteira, o dia inteiro a fazer coisas de rodado e de trabalho, agora, finalmente, parei um bocado, não sei se ainda vou ter que continuar ou não, o Jorge já estava mesmo a chegar a casa, eu vou agora lanchar qualquer coisa rápida para depois ir com a Lucy a passear e aproveitamos e vamos buscar o Jorge na estação. Não fiz nada interessante, por isso é que também não gravei imenso hoje. Vou lanchar este Nestum Zero de mel e aquilo que eu faço para isto ser uma refeição minimamente saudável é utilizar mesmo a dose recomendada, que são 160 ml de leite com 30 gramas de Nestum, que, portanto, fica 187 calorias para este lanche, que é bastante ok. E pronto, não é que eu ando a contar calorias, mas pronto, tento equilibrar ao máximo. E pronto, eu faço com bebida de aveia, como vocês sabem. Também já experimentei o Nestum Zero de arroz, mas sem dúvida que este é o melhor Nestum Zero que eu já experimentei, também já experimentei o de espelta. Mas pronto, este sem dúvida que é melhor. Depois, o que eu gosto muito de fazer, quando o Nestum já está pronto, quando me atreça algo mais docinho, é adicionar um quadradinho de chocolate negro e depois ele vai derreter ali dentro e fica incrível. Neste caso, estes quadrados são gigantes, portanto, eu adiciono tipo metade de um quadrado, é mais do que o suficiente. Se inscreva no canal no canal, se inscreve no canal, estamos no canal no canal, Arte, igrePo, E ative as minhas notificações. Você é muito rápida, e ative as minhas notificações. Malta, desapareci de combate, entretanto já são 8h30 e o restante foi horrível, 29ºC em Lisboa, vocês sabem que eu odeio calor. Enfim, um comboio sempre cheio de atrasos. Houve alguém que morreu também numa estação, muita coisa, muita confusão. Agora já cheguei em casa há algum tempo e vamos comprar jantar. Aqui é a Lucy. Lucy! É isso. Desculpem, andei assim um bocado desaparecida hoje, não gravei nada. Mas pronto, não foi um dia incrível, não aconteceu grande coisa de diferente. Portanto... Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, malta! Acabem agora de acordar, hoje a sexta-feira não tenho aulas. Estou mesmo contente! Tenho um jantar de curso hoje. Não sei se vou acabar este vlog hoje ou amanhã. Tenho que começar a editar para ver que tamanho é que isto já tem. Porque apesar de ontem não ter gravado muito e haver dias assim que não gravei imenso, sinto que, no fundo, isto está gigante. Mas pronto, tenho que começar a editar para ver. Vou tomar um pouquinho de almoço. Vou dar aqui um charote às minhas papinhas porque eu estou mesmo, mesmo viciada nisto. E como isto praticamente todos os dias, como vocês têm visto. Há dias que eu nem gravei, mas eu como isto praticamente todos os dias. Estou numa figura horrível, mas pronto. É só para vos dizer que a receita está no meu Instagram. Vou deixar aqui. E eu também fiz no início deste vlog, não sei se deu para perceber, mas... Tipo, experimentem porque isto é ótimo! Alta ia agora fazer a batata doce para o almoço. E a minha batata doce floriu. Acho que estou gira, juro. Não tenho de ir pegando coisa hoje. Mas entretanto, estou aqui a editar. Está aqui a Lucy comigo. E basicamente, eu estou a editar e estou... Só editei segunda e terça-feira. E o vídeo já tem 14 minutos, praticamente. Portanto, cheira-me que o vlog vai acabar hoje. É mesmo. Mas não se preocupem que eu agora prometo... Eu não quero estar a prometer, mas pronto. Prometo que vou, pelo menos, tentar ser mais ativa por aqui. Gravar mais vlogs e weekly vlogs para vocês. Agora, estou aqui um bocado a editar e a procrastinar. Porque devia estar a fazer coisas da faculdade, mas não. Estou a editar. Pronto. Estou aqui um bocado preguiçosa hoje, na verdade. É Lucy. Olha para aquilo. Sério, malta. Sério. Tenho a cadela mais oferecida de sempre. Olha. 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 Hoje é sábado. São neste momento 7h41 da manhã. Muito cedo, sim. Mas, basicamente, hoje nós vamos ao TEDx. Eu estou... Faço parte da organização de TEDx. E, portanto, pronto. É esse o nosso plano para hoje. São 7h40 porque nós temos que deixar esta pequenota... na casa dos avós, para não ficar sozinha o dia inteiro a destruir a casa, não é? Portanto, é isso. Vamos agora deixar a Lucy e depois vamos para o TEDx. Vamos lá. Vamos lá. O passo a frente. Está perfeito. Com mais uma. Hoje é por 10 dias tão diferente, porque eu vou dar o passo a frente. Então agora estamos para tentar comigo.